Muito bem pessoal, então agora almoçado, vamos continuar aqui. Agora que vocês viram que tá tudo funcionando aqui no local, acertar tudo 100%, agora sim nós vamos lá para o nosso servidor web. Tá ok? Então vamos pra lá, só verificar aqui que realmente tá tudo ok. Opa, o que eu fiz? Ah sim, o meu servidor agora, eu fechei esse de action. Eu acho que eu fechei o meu servidor, rapaz, o que é isso? Tá. Agora sim ele vai rodar, agora sim o meu client vai rodar. Então pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá, agora beleza. Vamos lá para o servidor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse SQL aqui, ó. Ctrl C e vamos criar lá no servidor exatamente a mesma coisa que é pra gente fazer. Eu não vou nem usar esse depth snap, eu vou usar então o próprio postigureço. Vou deixar aqui, não precisa mudar nada. Não tem nenhuma tabela aqui. Vamos criar então agora uma tabela. Olha, bairro. Olha só, minha esposa me trouxe aqui um cafezinho, pessoal. Obrigado. Aqui, vamos deixar só simples assim. Opa, onde é que eu tô? Deixaremos simples assim. Ok, já criou. Ok. Nós não precisamos salvar esse cara aqui. Atualizamos aqui. Beleza, tá? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Veja que agora tá igual ao que nós tínhamos testado lá no... Que nós tínhamos testado então lá no... Tá igual ao que nós tínhamos feito então lá dentro do outro, no local host. E agora então vamos vir para... Vamos copiar esse project server aqui, ó. Vamos lá pro explorer. 132, tá? É esse aqui, né? Então esse cara aqui, que é o meu servidor, a gente vai copiar então lá para o nosso servidor na web. Opa, o que que deu aqui? O que deu, peraí. Ah, o endereço já está em uso. Eu acho que ele estava aberto. Tudo bem, vamos lá. Copiar. Vamos voltar lá para o nosso servidor aqui. Antes que eu voltei aqui para ele. Vamos colar. E beleza. Agora é só a gente aguardar aqui. Testar. E aí verificar se vai dar certo aqui a nossa aplicação. Tá ok? Tem a questão das bibliotecas que eu não sei se... Se der erro, é problema ter que ser alguma coisa das bibliotecas. Enquanto ele está copiando, então eu vou aproveitar para mostrar aqui. Pessoal, no meu curso anterior, esse em que eu mostrei a parte do posto GRI, tem aqui, ó. Compatibilidade de versões aqui, ó. Lib, instalando, configurando e conectando. Está vendo aqui a questão das bibliotecas. Então, deixa eu executar ele aqui. Eu vou tirar o STOM. Esse aqui é do meu curso anterior. Eu vou mostrar aqui a questão do FIIDAC que eu postegui. Daí ele fala aqui, deixa eu ver naquele texto, são das bibliotecas que está aqui. Aqui, ó. Está vendo aqui? Está dizendo aqui que a biblioteca não existe, coisa e tal. Então, ele mostra o que fazer, quais bibliotecas copiar para daí botar ele funcionar. Tá ok? Isso aqui foi a minha aula 36. Eu acho que é a aula 37. A aula 37. Deixa eu ver. Vamos testar, vamos ver se vai funcionar já do cara aqui. Ó, todo o servidor já copiou, para depois ficar mais fácil mudar o nome de, de, de... Vou botar direto, Postgre, né, se quer. Data Snap, Postgre. Então, está aqui. Vamos rodar, ó. O servidor aqui, Postgre, está rodando. Certo? Está rodando aqui na web. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse número aqui, ó. Esse número está aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó. É 54233173141. Então, esse cara é o endereço do nosso servidor, que na verdade é aquilo que a gente sempre vinha... Que eu já mostrei nas aulas da Amos, quando a gente criou o nosso server, né. Então, é esse cara aqui que a gente vai ter que colocar lá dentro do nosso... Claro, no nosso DBX. Colocaremos ele aqui agora. Vamos vir aqui, então, no driver. Então, em vez de ser localhost... Opa, vamos voltar para o Project Client, né. Em vez de ser localhost, a gente vai botar esse endereço aqui. Botão direito, colar. Esse endereço está lá no server. Tá, ok. Vamos, então, agora desativar aqui. E vamos ativar de novo. Beleza. Veja o que... O servidor em si está rodando. Está tudo ok. Não quer dizer que o banco esteja funcionando, tá. São duas coisas a par. A questão do banco, daí nós temos... É esse Cloud Dataset aqui. Deixa eu desativar ele aqui. Certo. Opa, está dizendo que o libpq não foi encontrado. Realmente, deixa eu... Deixa eu só... Eu só pretendo desativar aqui. Espera aí. Falso. Então, esse é o momento que eu mandar ativar. Ele ativou. Ah, agora deu certo? Espera aí. Ele está com... Vejo que agora, lá no servidor, ele está com alguma coisa. Não está certo com relação à biblioteca. Está certo? Então, a gente vai copiar essa biblioteca. A questão da biblioteca, pessoal. O engraçado, sabe o que é? É que eu, às vezes, gravo os vídeos e... Onde é que é que eu quero ver aqui. O engraçado é que eu gravo os vídeos e, às vezes... Trinta e sete, trinta e sete, trinta e sete... Eu gravo os vídeos, pessoal. E ensinando tal coisa, às vezes eu preciso tal coisa, mas eu tenho que assistir as minhas próprias vídeo-aulas, né? Então, eu acho que foi aqui que eu mostrei. Aqui, ó. Onde é que está? Aqui, ó. Vejo que aqui eu mostrei, então, onde buscar quais são as bibliotecas que eu preciso. Então, nesse endereço aqui, ele diz que é vídeo-aula do curso anterior. Então, é o libpq.dll, que a gente vai encontrar lá, dentro de arquivos de programas. Tá, então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Vamos lá para o servidor. São esses... Esses cinco aqui. Libpq.dll, ssley, libway, lib8 e libconf. São cinco, né? Então, vamos lá. Vamos ir lá para o nosso servidor aqui. Voltei para o servidor. Vamos acessar aqui, então, o arquivo de programas. E vamos copiar essas bibliotecas que ele precisa. Então, arquivo de programas. Vou segurar aí. 9.5. Bin. Certo? Vamos por tipo aqui. Vamos pegar todos os libbs aqui. Então, olha só. O libpq. Certo? Esse slay aqui. Esse 8 aqui. Agora, já me lembro mais qual que é o outro. Espera aí. Vamos ver aqui. Vamos ver assim. Libq.dll, ssley, libway, libint, libconf. Então, é 232, um 8 e um 2. Vamos lá. 232, um 8 e um 2. 232, um 8 e um 2. Esse libconf aqui. Então, são essas 5 aqui que eu preciso. Vamos copiar elas. E vamos colar elas, então, lá dentro do Windows System 32. System 32. Vamos colar ela. Ok? Colamos. Uma coisa importante aqui, pessoal. Para você... Quando você faz mudanças e tal, o bom fazer é você reiniciar eu já tive esse tipo de... Esse aqui está no 141. Está certo. Exatamente esse cara aqui mesmo. Administrator com o admin, busco como sempre. E vou colocar a senha que eu estou pegando aqui de um bloco de notas aqui que eu tenho anotado. A senha, ctrl-v. Ok. Vamos acessar ele aqui. Sim. Beleza. Acessou, né? Vamos rodar o meu servidor. Beleza? O servidor está rodando, como vocês podem ver. Certo? Já copiei as bibliotecas. A princípio. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos tentar ativar. Ó, pronto. Ativou. Certo? Só que eu não tenho nada lá no banco de dados. Mas, se nós executarmos essa aplicação aqui. Se nós executarmos essa aplicação aqui. Opa! Deu um problema aqui de library. Veja que não deu quando eu ativei aqui. Já deveria, na verdade. Ó. Na verdade, o que deu aqui? Será que não está conectado aqui agora? Action aqui. Deixa eu desconectar e conectar de novo. Esse cara aqui, vamos só ativar. Está ativando. Bom, pelo menos ele ativou as bibliotecas que a gente colocou lá. Mas, na hora de rodar aqui, ele não está rodando. Vamos ter que ver o que é lá. Talvez colocar alguma biblioteca a mais lá. E... Ó. Está demorando aqui. É. Exatamente. Então, vamos ver. Próxima videoaula a gente continua. Isso aqui já está com quase 11 minutos. Está ok? A gente vai ver, então, como resolver esse problema. Até mais e tchau!